O Ministério do Desenvolvimento Regional concluiu mais de 6 mil obras neste ano, uma média de 17 por dia, e ainda entregou 410 mil moradias em todo o país. Segundo o ministro Rogério Marinho, as ações empregaram 4 milhões de brasileiros. Levar vida nova, ou seja, água limpa e potável para famílias brasileiras, é uma das prioridades do governo federal. E o Ministério do Desenvolvimento Regional mostra que tem feito o dever de casa. Mesmo com a pandemia, foram entregues este ano cerca de 2.400 obras hídricas. Só no Nordeste, 1 bilhão e 700 milhões de reais foram investidos em projetos como o de integração do Rio São Francisco, com a meta de beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É o encontro da nossa missão de combater desigualdades regionais, de universalização do saneamento, de combate ao déficit habitacional, de tratar os nossos arranjos produtivos, da consequência disso, que é a criação do emprego, da renda, das oportunidades. A pasta também encerra 2020 com a entrega de 410 mil moradias, 60 mil delas para famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Nós praticamente entregamos mais de mil casas por dia no Brasil. Então, todo dia, pelo menos mil residências têm sido entregues por todo o território nacional. Você devida 410 mil por 365 dias do ano. Além das moradias construídas, o Ministério concluiu este ano 6.200 obras de pequeno, médio e grande porte em áreas como saneamento, mobilidade, proteção e defesa civil. De acordo com o ministro Rogério Marinho, foram, em média, 17 obras entregues por dia, empregando 4 milhões de brasileiros. E, segundo o ministro, cerca de 570 mil empregos serão abertos ou mantidos no ano que vem, com a continuidade de obras de saneamento básico que estavam paralisadas. A pasta já garantiu 829 milhões de reais para esse projeto. E nós estamos empenhados em retomarmos um número maior ainda de obras a partir de 2021. E aí E aí E aí